O figurino no teatro tem uma função bastante importante, que é descrever aonde se passa a peça, quem é a personagem e em que tempo estamos. O bom figurino é quando eu consigo, através da cor, da forma, colaborar com a atuação do ator. E ele não vir na frente querendo contar além do que a história pede, nem menos. Eu acho que eles sempre têm que colaborar na construção do personagem. Eu sempre busco uma referência do autor, um pouco de que época em que ele viveu, em que época que ele escreveu e por que ele escreveu essa obra. Para mim sempre isso é muito importante. Ouvir muito a direção para ver qual o sentido ou em qual direção ele quer conduzir o espetáculo que ele vai encenar. E ouvir bastante o cenógrafo para ver em que ambiente ele vai colocar essa peça. O Teatro Municipal de São Paulo tem um acervo de cerca de 18 mil peças, que juntas compõem 5 mil trajes. Fizemos um projeto lá muito importante de catalogação desses trajes, um banco de dados e higienização, separação desse material todo. E esse material está disponível. Qual é o valor deste acervo? Eu acredito que hoje, no país, este seja o acervo mais importante que a gente tem. Ele tem amostras do trabalho de grandes figurinistas do país, expoentes ali. Tem trabalhos desde o Campelo Neto até Mirahar, tem Fábio Namatami até Serrone. Então como é que cada um pensa? E aí você pensa como é que o Conrado, que é de alta costura, trabalhou e como o Denner, que é de alta costura, trabalhou. É um acervo que precisa cada vez mais ser cuidado. Mão na cabeça! Vai, meia-noite! Vai, vai! Desmama a cabeça! Vai! Bom, meu processo de criação de figurinos é muito parecido com o que eu crio de alguma maneira no teatro tudo. Eu crio com partes, com recortes. Isso também vem da cultura hip-hop, né? É a questão do sampler, que você tem uma parte de uma música, que você soma outra música, que você cria uma terceira. Eu acho que a maneira como eu construo os figurinos tem a ver com isso. Então eu gosto de uma manga de um vestido com uma perna de uma calça e que isso junto cria uma blusa. E que você olha, você reconhece que é uma blusa, mas você fala assim, o que que isso tem diferente de uma blusa cortada a partir de um pano único? Então essa possibilidade de você acumular formas e histórias é o que mais me interessa no figurino, porque eu estou acrescendo um significado novo a uma coisa que já tem significado. Quando eu começo a criar, a primeira coisa que eu faço é primeiro recorrer brechós e lugares onde possam ter roupas antigas e usadas com história, pedaços de almofada. Eu não desenho. Quando eu vislumbro, eu vejo um tecido, eu vejo uma forma, eu já sei o que eu vou fazer. Música 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 Música